Eu tô pensando É raspar o meu cabelo Tipo, deixar assim Ele inteiro, o que vocês acham? Eu acho que ia ficar bonitinho com o cara Nos comentários no Insta Muita gente falando Gente, vamos lá printar no Não Raspa Vamos salvar o pintinho Mano, a vida exige A vida exige mudanças Que você seja diferente E que você mude para melhor Não é mãe? Nem Eu queria contar pra vocês que eu não resisti a pedir pizza Estou estilo, né? O chinelinho rosa tá perfeito É o chinelo da minha mãe É porque é o primeiro que eu vejo pela frente Vou pegar esse aqui mesmo E agora eu vou pegar minha pizza Ah, eu me matei na semana inteira na academia Sexta-feira, pode Até porque eu não comi besteira todos os outros dias Tem uma coisa que me irrita São esses motoboys Que te tratam mal pra caralho Tipo, você não fez porra nenhuma Eu falei pro moço Moço, você pode ser um pouco mais educado comigo, por favor E ele ficou tipo, mais puta Gente, esses chocolates foram eles que trouxeram Eu não tenho nada a ver com isso Eu não vou comer isso Eu só vou ficar com a pizza porque tem frango, entendeu? Frango é fitness A parte do chocolate Bom dia Meu café da manhã Pizza, como sempre É muito fitness E a torta Ótimo Eu já não tô dormindo legal todos os outros dias Aí eu dormi 5 horas da manhã E simplesmente acordei 10 e meia Tá ótimo, Gustavo Seu sono tá muito Você é fitness? E aí, beleza? Beleza, bom dia E aí, beleza? Hum Eu falei pra eles Gente, não vamos pedir pizza Não vamos fazer torta de Oreo Mas eles ficaram esse estilo, entendeu? Eu odeio essas pessoas Esses frangos atrapalham a minha vida Legal que eu falo tipo, esses frangos E os caras são tipo, 3 vezes maior do que eu Mas pra mim eles são uns frangos Por que que eu estou com muita cara de sono? Não tem problema As pessoas acordam com cara de sono, entendeu? Oi, gente Estou na academia Ai, ai Estou matando aquela torta de Oreo Agora é peso na consciência, Gustavo Mentira, minha Eu não tô com peso na consciência, não, mano Como mesmo Me acabo mesmo Foda Essa porra toda Já estou acabando Hoje fiz costas Bíceps E estou fazendo abdominal agora O legal é que eu saio de casa sem bateria Eu tô com, sei lá Uns 5% Como que eu vivo sem celular, cara? Agora eu vou parar de falar Porque tá todo mundo me olhando E eu tô aqui Batendo papo sozinho Olhando pro celular Tem que viajar e não acorda Ô, Vitinho Vitinho Ô Caralho, mano Morreu, homem Oi, gente Como vocês estão? Eu estou aqui fazendo altos nadas Só pra avisar o pessoal de São José São José do Rio Preto Que eu vou estar lá amanhã A partir das 9 horas No The Club JK Pra CNA Halloween Eu juro Eu tô querendo dormir Mas ao mesmo tempo eu não quero O que fazer? E eu vou sair de casa 7 horas da manhã Eu tenho que acordar às 6 Eu já tô querendo morrer agora Mano, caralho Olha o tamanho das minhas olheiras Assim Olha isso Pelo amor de Deus Eu vou dormir, gente Eu vou dormir Tô precisando Eu não sei porquê Eu tô com pressentimento ruim Alguma coisa ruim Vai acontecer Espero que não seja nada demais Cadeira Não vai acontecer, não Tô com pressentimento ruim Mas não vai acontecer, entendeu? Porque não pode Mas eu estou Tipo Mano, cala a boca, Gustavo Não tão entendendo Hoje eu fui inventar de caminhar E a cueca era apertada Eu tô simplesmente todo assado Tô falando que eu tô assado por falar, sabe? Eu tô assado mesmo Tipo, tá tudo machucado a minha virilha Eu tive que passar hipoglose, véi Tá doendo pra caralho Ardendo Não consigo fechar a perna Gustavo Legal A gente queria saber isso Bom dia, gente Estamos partindo pra Rio Preto agora Showzinho hoje lá E olha como tá lotada essa van Salve Se você quiser, sei que vai ir lá levantar da cama e diminuir o ar-condicionado E se você quiser Júlio está reclamando Porque eu coloquei o ar-condicionado pra gelar muito Véi, eu acho que 5 graus Não é nada demais Eu acho Ele tá falando que a luz está batendo bem em cima dele A luz é boa? A luz não é condicionada É que eu tava olhando pra luz Olha essas luzes, véi Ó, a imagem fica muito boa, cara Fica até mais bonita Vou ensinar uma coisa pra vocês Tudo bem você postar uns snaps de vez em quando Com um negócio de câmera lenta ou rápido demais Mas fazer um snapchat só com isso Para Não tô falando por falar Porque tem gente que tá fazendo uns snaps O dia inteiro só com coisas rápidas e lentas E ao contrário Véi, não é tão engraçado assim também E antes que vocês falem Ah, Gustavo tá jogando indiretinha Eu não tô jogando indiretinha pra ninguém Foi os snaps que eu vi, ué Se a pessoa se sentir incomodada é porque a carapuça serviu Ok? Gente, o Tulio tá cagando Ô, Tulio, vai logo! Eu quero entrar no banheiro, mano A gente tá faz duas... Vou contar a minha evolução na academia Eu estava pesando 74 Só que, tipo, quando eu voltei pra academia Isso eu tava comendo um monte de besteira Fazia uns dois meses sem ir na academia Eu tava pesando 74 E aí eu comecei a treinar Tipo, em um mês mais ou menos Eu fui pra 69 Tipo, eu acho que tinha uns 5kg de gordura ali Apenas a... E agora já tá subindo de novo Só que agora eu tenho certeza que é de massa Agora não é de gordura Já tô com 71 de novo Minha meta é chegar no 74 com massa Vocês continuam, tipo, tá Foda-se, Gustavo Ninguém quer saber isso Mas eu tô contando a minha evolução, cara Meu corpo, eu tô me sentindo muito melhor com o meu corpo Tava uma bosta Tava só gordura Que eu não tô, tipo, nem... Não fiz nem 20% do que eu quero chegar ainda Talvez 20% já Mas ainda tá bem longe Então, ok O Tully vai pra piscina Vai pra academia O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que editar vídeo Por quê? Porque eu tenho que editar até amanhã O Tully fudeu comigo Por culpa dele Mas quando eu digo que eu tô fudido Não é por falar Porque eu fiquei umas duas semanas Chamando ele pra gravar E ele não vinha E aí no último dia ele falou Vamos gravar A gente encontrou esse povo aqui Boa gente Estou tomando sol Porque eu estou cansado Das pessoas me chamarem de palmitão Na verdade eu mesmo me chamo Mas, né, tô precisando De sunguinha pra ficar a marca, né, véi? Piscina E o povo lá Chegando sinuca Não, tipo, só pode tá zoando Tava um sol filha da puta Eu cheguei Ah, tá Nossa, eu tô amando isso, cara Amando É, e meu Deus Agora tá um sol Tipo, de rachar Eu tô Tipo, derretendo Já, derretendo, mano Eu tô com a toalha na cabeça Pra não ficar Pra não queimar meu rosto Mano, você é louco Eu tô muito branco Caralho do céu Eu tô brilhando Mano, você é louco Quanto tempo faz Que eu não paro Pra tomar um sol Tomar banho de piscina E ficar tomando alguma coisa Tô precisando de férias E aí, Gustavo Você não faz porra nenhuma Olha, vocês tão quase certos Não, mentira Eu trabalho pra caramba Mas Nossa, faz tão tempo Que eu não vou pra praia Alguma coisa assim O sol sumiu Desisto Vim pra piscina E a água tava gelada Merda Gente, se a sunga tá Ok Acho que eu tô com uma leve mania De falar ok O tempo todo eu falo ok Então relaxem, ok Música Música